Se não vai ser velado por macacos. Isto é mais um mod de metotil loot, mas... Isto também ainda tem 19 items fora de coisa, velho. Sei lá, mais um. Mais um. Mais um. Mais uma chave. Olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uuuuuuuuuuua Rapaz, eu vou morrer já Fala senhora, eu morrei porque lamo-te Será que ele vai gostar? Sim . 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 Deu deus. Queres entrar ai? Do Tomper, já está pela merda. Só que se fosse a maia. Foda-se. Dei um loot bug com um item na mão. É, um loot bug. E este tem a chegar a um bracken, ou qualquer coisa. Puta-se! De cá fora. P.P. Estou deus estar perto. Tens o Tomper. Tenho que pôr. Tenho que... Jesus, o que é isso? P.P. P.P. Estou mesmo na minha cara agora. Não vai perceber, P.P. Bora, bora, bora. O que é que eu quero? P.P. O que é que é? P.P. 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 Deus que ir pela faia. P.P. P.P. Tô na minha cara, tô na minha cara, tô na f*** Tô na minha cara, tô na f*** O que é? O que é? O que é? Vou morrer O que é? O que é? Pepe, passa-lhe na Fire Exit à beira da Main, tem-lá um motor para trazer O que é pós? Na Fire Exit à beira da Main Pôs-te do caralho, filho Não tá aqui, Vitinho, olha, olha, olha Hum? Não, 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 não Olha, ligou a rádio Pulto vermelho, olha, olha, olha O que é que foi este momento, amor É chegado É chegado-se Foda-se Eu fui até aqui, quase que me f*** Pois eu vi, mas estava aí qualquer coisa Tá com a aranha cá fora Foda-se Olha a saia do Pipeipeix à puta da Alanha Encustada na Teia Eu vou lá Singer Oh! Esse é o Axe. Eu sei, mas esta lanterna é muito creepy. Oh moço, eu estou cá fora. Como é que eu faço têpia? Dois Thumpers. Choveu. Está aí outro Blob. Outro Thumper! Ripe. Mas já tirei 124 para fora. Olha, para aí, seis abelhas. Vem à procura delas, que compensa mais. Estou com o capacete, não consigo apanhá-las. O que é que eu tenho? Eu venho aqui, mano. Foda-se queira este peito de vez do filho da puta do bote. Mas por que forma? Tens aí um... Tea kettle. Foda-se queira. Foda-se queira. Foda-se queira. Foda-se queira. Opa! 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 E cadê-lo? Opa! 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 Levou, 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 está à tua esquerda. Está à tua esquerda! Mais onde éita? Aí! Aqui está ele. Vá para, tem uma caneca. Vá embora, quem era ele? Afinal de nós não estamos lá. Ah, ali estamos. Uh! Vaza! 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 O que foi? Ghost Girl! Quantas merdas são? Quatro? É isso. Uma lata de tinta, já vai. Ele está a falar em perna de palmas, dizer o que é isso. Deixa aí o peluche que eu levo. Oh! Filha da puta! Hã? Perdeu! Cliquei pelo meu, e depois cliquei em segunda vez e assim não perdeu. Loh! Carregou o capacete. Ih, o que é que és maluco? Descansa em paz, Pedro. Rip capacete, rip botas. Não calamos. Mas não está vivo. Está aí às escuras. Boa, boa, boa. Boa, boa. Esqueci o puto do capacete ficar mais. Pois. E eu... Foca, está aqui o tampo. Tompinhas. Tompinhas. Tão ali o motor. Tão ali o motor. Caputo. Fiquei grito. Tff. Tonto ali. Identificatão. Servirde. Oh, falai... Rrr! Rrr! Rrrr! 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 Amiss vai O que é? Opa! Não lhe adias, não lhe adias! Arranca! Opa! Opa! Ah tá, vamos lá fugir. Pelo menos ouvi o barulho, não sei se já chegou. Meu bolo menos. Pelo menos. Divina num pato e vai virar. Primeira número. Como é que é出來? Foda-se, não vai a tempo. Não dá as trilhas, mas as outras também é ativo. A ver. A nenhuma, olha aí. Oi, 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 oi. Tu levaste alguma delas. Levaste? Estou no parco aí. Apenas agora. Só que elas acho que não encontram. Porque eu ganhei a canal e elas vieram atrás de mim. Eu ouço, os a dropar essa merda diante da faceta. Eu acho que eles vão estar cá. Eu acho que o Scalp foi. Outro corpo dele. Acho que foi só as ovelhas que o levaram. Outra semeia, as outras. Vou correr, vou correr. Ih, tens duas companhias lá fora. Dá para correr. Corre. Foda-se. Foda-se. Ok. Matos, x-tiganas. Tactical, 6. Homem, eu já estou a ver. What? Hein? Ghost Girl está aqui já. Já estou a ver. Esquece. Wtf. Ela já estava aqui. Eu vou buscar a luta. O T4 não voou. Mas dá para matá-la? Não. Não. Não, não. Não, não. Então é pegar ela depois de matar o Pava, o que é que faz? Vem atrás de nós. Pronto. Foda-se! Até aqui! Bom, já está aí os maiores. Espera aí. Ui. Creepy. Ah! Olha! Se ouvires só para uma destas coisinhas. Umas estantes. Estas aqui. Olha onde eu estou. Aqui em cima. Não sei naquela altura. Estas vou indo para a nave. Vou testar o touchscreen. Está aí. Está aí o que? Está aí o que? O Joker. Ah, ok. Estou ouvindo. Oh! Faz-se TP. Caralho. Estamos a ser naves. Vamos ter luto? Não. Está possuído. Moço, eu andava lá. Já está. Quase formado já o Jester. Estava Jester. Estava Thumper. Estava ela. Oi! Isto não era Tastorn? Olha. Com o prazer. Vamos fudir. Estou esquecendo. Como é que faz esse chão? Está tomando no chão. Um problema. Não, não. Não, vai. Estava eu. Adiante a corpos... Ai, não. Não tem tudo queすimamente. Deve ter a viaja logo, né? Não. Estava eu. Estava aqui na frente. Não tem tudo aqui em baixo. Não tem tudo aqui. Não tem tudo aqui no chão. Não, não tem tudo dentro. Um blast fire guard não é possível. Ahn? Fire guard, despejou o shell, foi a correr e pegou. Foda-se! Nossa, mas vai embora! Foda-se! O que é que a merda não funciona? Que bom é brinque! É ali que é paciente! Essa merda é enorme, dá para lucrar. O que é? O que é? O que é? Está o jester na fire! Ahn? Ahn? Mas já abriu não, estava abrindo. Está aqui! Foda-se! Onde é que um loot bug fora? O que é pena? Ainda estás vivo ou não? Sei sim! Não, não está a ver. Mas está a falar no rádio. Três e cinco ítamos. Está tudo a ver. Os cacifes. O que é que está a ver? O que é que está a ver? Como assim, cheio o inventário. Mas nunca sei. O que é que está aqui? Bada-se. Está um bocado grímio. Passou um bocado. Vocês não conseguem sair aqui nem em Fire Wayne. Aba, mais ítems que desceram. Estou-se a maraí aqui! Ficou-te lá, caralho! Ficou-te lá, caralho! Ficou-te! Ixi, what the fuck? Estou aí, largaste-os e estamos para cima da aranha, mas... Busca o resto dos ítomos e põe 30 merdas aqui. Está a falar com a tua voz? Dizem para o PP assentando o inverso. Até ela concorda. Será que vai para matá-la? Ah, um traz o outro. Ele morreu. Morreu? Sim. Uma leitão espelha aí para baixo. Está o meu capacete também ainda no sentido do corpo. Eu não vi espelho nenhum. Ela tirou aquilo para a China. O que é isso? Foda! Está bem. Está aí o... Está aí o buraco? Chugou. O que é isso? Parece que vai parar qualquer coisa. Este é o buraco que está aí atrás. Estou o buraco que está aí atrás. Está aí, está. É... É o Molas. Trompas! E faz TP! Trompas! Está no caminho para o meio Vai agora! Direita! Enfrenta! Direita! Não! Isso! Agora para a direita tens o Main Oh! Outro Tomber! Não consegue chegar! O que? É provável que eu te abandono Estás na nave! Estou na nave! Estou na nave! Eu acho que se calhar fazias TP! Pois eu fazia! O impossível! Ele está a ver aquele impossível TP! Então sai daqui teu f***! Aí a frente olha para o telho Isso é um bicho perto! Eu diria levantar! Eu não desliguei! Fiquei sem pilha agora! Oh! Aí ele! Ele parou! Ele parou! Ele parou! É uma mina! Estava ali! Estava a olhar para o monitor para ver o que é que aquilo era! Ripe! Olha a minha câmera! Vai ver o Fire Exit! Acho que tem lá qualquer coisa à entrada! Olha, olha, olha! Olha lá dentro! Olha! Olha, olha! Tudo fora! Acho que é lá dentro! O que é isso? O que é isso? Não tem um clube. Não tem um clube. Foi. Ok. Caralho. Como morreu? Puta que pariu. Era ele a ver. Tipo, eu comecei a subir a secado. Eu comecei a subir a secado e foi com um raio ramo. O que é que ele está a pôr as luvas? O que é que ele está a pôr as luvas? O que é que ele está a pôr as luvas? O que é que ele está a pôr as luvas? O que é que ele está a pôr as luvas? Eu só fui a Fire e um caminho para a Factory. Não vi nada nada. Só vi um aparte. Já. O que é que ele está a pôr as luvas? Já. Agora vem se é o Tampor ou não? É o Tampor ou é o... Ou é o... Ou é o... Ou é o Coisas? Os robos pescossos? Ou o Tampor? O que é que ele ia passar ao fundo? O que é que ele ia passar ao fundo? Estão a mais capacetes? Cá! Morreu! Ai, que Foi. Que! Fala. Foi! Foi! Foi!